E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Centésimo, sexagésimo, sétimo dia de mandato. Hoje nós fizemos uma moção de apelo para o governador do estado de São Paulo para que Santa Bárbara do Oeste tenha mais um veículo para servir de resgate e trabalhar no corpo de bombeiros. Eu tenho a absoluta convicção que nós vamos conseguir, porque também estamos pedindo para alguns deputados fazer a indicação e Santa Bárbara receber, já que nós estamos na época de emendas. Também hoje nós conseguimos para uma entidade da cidade máscaras e álcool em gel. Todos os vereadores que puderem fazer esse trabalho de conquistar junto aos seus deputados é muito importante. Hoje a Valéria Bolsonaro, deputada estadual, conseguiu para que nós pudéssemos atender uma entidade. Assim que for concretizado e realmente chegar, a gente divulga para que a gente vá mostrando para vocês o trabalho de representação, de intermediação que nós fazemos. A gente fiscaliza, a gente traz emendas, a gente cobra, porque é dessa maneira que você vai ter vez e voz. E uma terceira ação de importância de divulgação hoje para todos vocês, sobre recapiamento. A maioria das ruas que são recapiadas são com verbas pontuais que recebem de emendas. E hoje nós temos em Santa Bárbara do Oeste com possibilidade de recurso próprio. Não é só os 20 milhões de superávit, nós temos mais refis, temos mais vendas de terrenos, 10 milhões. Temos venda de folha de pagamento por mais 12 milhões de servidores. Temos muito dinheiro hoje entrando e é necessário ter um cronograma para recapiamento. Por isso, também fiz um requerimento para que a prefeitura indique quais ruas serão recapiadas em um cronograma, em um programa que tenha do município, se não tiver, que seja criado. E claro, recapiar onde está ruim e também fazer o asfaltamento onde necessita. Temos cobrado de lugares que faz anos que precisa e ainda não tem. Centésimo, sexagésimo, sétimo dia de mandato. E ainda vem muito pela frente. Estamos juntos e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir.